A localidade de Eugênio Lima, na cidade da Praia, tem passado por diversos problemas de falta de água nos últimos tempos. Segundo informações dos moradores, desta vez já se passaram praticamente dois meses sem água e sem nenhum esclarecimento por parte da entidade de distribuição de água. Os moradores afirmam que a situação está a causar vários constrangimentos, visto que são obrigados a comprar águas todos os dias para usar nas suas necessidades diárias. Hoje em Lima tem dois meses sem água. Dois meses sem água. Dez que era esse, mora ali na rua que mesmo mora ali, esse cobochão. Eles arrebentam tudo, tudo, fica, eles entudam, tudo a água desenvia para outros anos. A mim tudo dentro eu comprou. Por exemplo, três barrilhos de água, não estou comprando dois anos nos dias, três barrilhos de água. Para morrer, nem tem bar que não trabalha, nem tem casa, nem tem menino que está na escola, mas não está no trabalho, tudo não tem mesmo de água. Não tem mesmo de bater. Às vezes a água também não recebe água nem do mundo, às vezes não está comprando água. Às vezes que até bebe, não tem que ir a comprar água. Só na loja para não beber, para morrer que trabalha, menino para beber e não beber. Para não conseguir que te pague, não se dá a compra. A minha casa tem mais do mês que te chega, nem para beber, nem para não tomar banho. Tem mais de uma semana que te toma banho. Você entende? Imagina, nós estamos apanhando, lendo e tudo, dá a comprar água, se acende a escura do carboião, para não pôr e beber. A minha casa tem mais de um gráculo na minha casa. Saí na casa da Região, era muito banhozinho, assim, na pique de água, na casa da Região. O único que tem água, pensei que o banhozinho é minha casa tem saúde, minha casa tem que apanhar água, entende? Para me dar, para sair, se eu tenho 20 escuros para me dar comprar água, não nos apanhar água. A gente tem que ter procura, sabe, bom, é que nós nunca temos água também, na nossa zona, nunca tem mais de um gráculo. Apesar da falta de água nas suas torneiras, segundo os mesmos, recebem as faturas das cobranças todos os meses. Tem três anos que eu tomo banho, com a água catamão. Mas a hora de cobrar água, eles também primeiro têm que cobrar água, sem morir. Se eles, eles catarão água, a hora conta água, eles têm que contar água. Muita espera, 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 ainda se está falando, tem que trabalhar na A.D.S., para não ir para não ocupar pele, quem é que tem fatura, que tem que ir com ele para poder bem ligar a água. Se as águas, esse que vem, rebenta o tubo, deixa alguém sem água, ainda não se tem que ir com a fatura, para ir para ligar alguém a água. De recordar que, segundo os mesmos, já contataram a A.D.S. inúmeras vezes, mas a situação ainda continua a mesma. E sobre este assunto, enviamos um e-mail à empresa responsável pela distribuição da água, pelo que, em caso de qualquer esclarecimento, trazemos mais informações em jeito de contraditório.